E aí eu faço, por mais tempo, que eu já vou sair aqui. Como assim no sítio? Não moro no sítio? Moro na cidade. Eu já parei na fazenda há um tempão. E eu tinha uma galinha de estimação. Nossa, que sonho. Queria morar também. Na praia. Nossa, eu vi um vídeo no TikTok que a garota tinha se mudado pra praia. Ou ela já morava lá, não sei. Aí apareceu um caranguejo atrás do sofá dela. Nossa, eu infartava. Apareceu umas três baratas aqui em casa. E eu já infartei. Imagina um caranguejo. Que calor. Que calor. Preciso tomar um banho. Ah, tá. Nunca vi. Deve ter alguma fazenda aqui. Uma hora eu descubro. Uma hora eu descubro. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Deve ter alguma fazenda aqui. Meu Deus, eu podia sair e já chega. Sim, eu tenho medo de sapo. Sabe por que eu tenho medo? Porque uma vez eu fui negar o meu primo na chácara, brincar com ele, porque a gente era novinho. Eu fui lá pra brincar, um moleque pega o sapo assim, pelas costinhas do sapo e jogou em mim. Meu Deus, eu tenho trauma até hoje. Eu corri e chorei. Ai, que quente. Eu queria o meu arco em tsunami. Meu cabelo tá horrível. Meu cabelo tá sujo, cheio de coisa branca. Eu tava fazendo arte no cabelo. Meu açaí tá vindo. Finalmente. Segredo. O que você acha? Que eu namoro? Ou que eu sou solteira? Eu nem saio de casa. Oi, Leandro. Tudo bem. Eu tô com os meus pais aqui. que legal esse presente obrigada gente, eu sou de Mato Grosso do Sul não, não faço chamada vai no Malone House e jogam, vai lá nossa, uma coisa que eu queria fazer muito é jogar um vavazão num PC gamer de alguma amiga minha eu queria muito saber a experiência de jogar vavazão num PC bom tipo, não que eu não seja tão ruim porque é uma GTX de ser 50 não é bom, bom mas também não é ruim, ruim, né eu queria muito saber a experiência disso, deve ser muito legal mas tipo assim, ó pelo valor que eu peguei no meu notebook poderia ter montado um PC bom acho que foi 5 mil poderia ter montado um PC tão bala mas eu falei, ah porque eu fazia faculdade de engenharia de software daí eu pensei, não, vou comprar um PC bom pra rodar o programa pra eu codar, né mas daí é, o cod é fácil mesmo acho mais fácil que cod é só pub pode, pode deitar no chão Fortnite, eu nunca joguei pelos vídeos que eu vejo no TikTok parece que é muito difícil jogar isso de 15k, né é, esse negócio aí de construção que é nossa, eu acho tipo assim, jogar de jet eu já acho muito quem joga consegue jogar muito inteligente aí se jogar Fortnite esse modo construção meu Deus é um gênio né, tem que ser tem que ser bem viciadinho nossa, eu jogava Minecraft também, mas desinstalei olha eu jogo meu sai chegou eu jogo de de smoke meu sai chegou gente, vou lá buscar minha mãe tá dormindo aqui meu Deus, eu preciso colocar uma roupa super rápido que o entregador tá lá fora gente, peraí